Olá! Eu sou Batatinha e caso você não me conheça, eu sou a dona desse belíssimo canal. Caso você também não tenha notado, eu faço a vozinha da Ania Faga. Ania Faga. Eu faço também outros personagenzinhos, tipo esses aqui, no canal do Lanzinho. E foi daí que eu tive a ideia de fazer a Ania. Esse vídeo vai ser um tanto quanto diferente, sabe? Então eu espero que você goste dele, dê bastante likezinho, que Batata está tentando trazer outro tipo de conteúdo aqui pra vocês, pra ter muito mais coisa, além da Ania Faga. Não esqueça de comentar bastante pra apoiar a nova era da Ania. Batata, estou brincando. Bye! Por que a gente teve que seguir esse mármore? Mais uma vez a gente se perdeu aqui, ó. Que lugar é esse? Deixa pelo lado do ponte, não tá tomando chuva aqui dentro, seu... Mas, Dora, isso parece ser mal-assombrado. Eu acho que na chuva tava melhor. Vambora, pra onde vocês querem ir? Vamos tentar subir aqui, vai que tem alguém lá em cima esperando a gente. Vamos seguir o Chopper, logo o filho do Zoro. Deve ser mais perdido ainda. O que você tá dizendo aí? O Chopper cresceu desde a última vez. Será que eu tomei remédio? É que ele tomou chuva. A chuva regou ele? Eu comprei um lockpick. Ah, o que é isso aqui? O que foi, doido? O que é isso aqui, Chopper? O que aconteceu com você? Do que vocês estão falando? Aparelo? Como assim? Chopper, você não é mais o Chopper. Tem que ter pescoço, cala a boca. Tem uma cadeira, eu vou ficar sentado. Galera, se precisarem eu tenho um isqueiro aqui. Alguém quer um cigarrinho? Não, que isso? Cadê o seu cigarro? Você já pegou isqueiro, seu gato? Gente, o Sandy não tá fumando. Que incrível. É porque o canal é infantil, né? Gente, vocês estão invadindo aqui tudo. Não acho muito seguro isso. É verdade, né? Tá tudo certo. Eu só vi uma chave e abri. Olha o perdido. Aqui, olha essa pintura. Tem o título de teoria. Tem o dinheiro ali na gaveta. Eu sei que vocês são piratas, mas não precisa sair roubando tudo, não, gente. Oxi, vocês saem do armário. O que é isso, Sasha? Eu tinha roubado. Eu tomo anel e já está dentro? As portas são enumeradas. É verdade. Que louco é um esquisito. Vai, Chopper, você e o Chopper são os bravos guerreiros. Vão na frente. Tem muita porta. Vai, todo mundo na frente. Eu vou guiando vocês pelas costas. Pelas costas? Eu não acho muito seguro isso. Eu acho que é mais seguro pra mim. Galera, tem um lápis aqui. Alguém quer um lápis? Eu quero. Você vai desenhar alguma coisa? É pra me proteger. Lápis é maior que você, Chopper. Ela assistiu muito, John Wick. Gente, isso aqui não era um hotel. Por que a gente está descendo agora? Eu nunca vi um hotel que tem várias portas retas. Ai, ai, ai. Só olha pra isso. Machucou minha vista, tesouro. Eu me machuquei. Não olha, não olha. Aquilo machuca. Deve ser, sei lá o que é aquilo. Aquele ali é um anjo. De acordo com a Bíblia. O Chopper, abre essa porta aqui. Essa aqui? Por quê? Por quê? Eu peguei um isqueiro. Sai fora, Sanchi. Isso aqui é meu fumante. Eu já tenho um isqueiro. Não brinca com fogo. Arran fogo. Tem mais um ali. Não olha na frente. Não olha pra ele. Cuidado, cuidado. Cuidado com o olho. Olhando pra baixo. Ele fala com a gente. Isso aqui é a maldição dos mares. Maldição dos mares. Aí que você pensa que não. Isso aqui é um navio. E se a gente estiver numa ilha? Onde é que a gente está, tio Zoro? Você vai perguntar pro Zoro onde ele está. Eu acho que ele é o que menos sabe onde a gente está. Cadê a Nami? A gente está... Nami. Num quarto. Num quarto. Era melhor ter chamado a Nami do que o Zoro, falar a verdade. Tá falando o que aí, ô? Verdade, cadê a Nami? Cadê você? O Frank, o Vrute. Cadê todo mundo? Por que vocês estão comigo? Logo o pior. Porque vocês falaram pra seguir. Alguém falou pra seguir o Zoro pra não deixar ele se perder. Logo a gente se perdeu. Esse é o problema de seguir... Cadê o Zoro? O que é pra fazer? Sinto que a gente tem que se esconder nesses armários. Por quê? Tem algo chegando. Vocês estão ouvindo? Tem algo vir, esconde, Chop. Me escondi. Ele foi embora? O que foi isso? Gente, eu não estou enxergando nada. O que é isso? Era o pai do Zoro. Ah, faz sentido. Eu também. Eu só estava chorando um pouco e mijei um pouco nas calças. Meu Deus, que quadro assustador. Gente, eu não acho que a gente está em algum negócio assustador de terror ou algo assim. Não, essa coisa não existe. Não existe vantagem? A luz piscou. Eu acho que vai vir um bicho de novo, hein? Aquele bicho estranho. Ai, meu Deus. Ele está vindo, escondi. O Zoro morreu? O Zoro morreu? Não, eu vi um bicho na minha frente. Para que fazer esse barulho todo, Zoro? Ele se mijou. A gente tem que ir aqui para baixo por algum motivo. Por que o Zoro está indo na frente? Ele vai perder a gente de novo. Ele quer o Marisbaixo. Não está esse seguro. Se a gente seguir o Zoro é pior. Espera aí, galera. Não vai embora sem mim, não. Eu estou procurando um negócio. Ai, tem alguém batendo na porta. Vai lá na frente, vai. Eu não quero ir na frente, não. Galera, me espera aí. Por que tem umas portas fechadas? É para ir embora? Será que aconteceu algum tipo de assassinato aqui dentro? Eu acho que deve ter acontecido. Está muito suspeito. O Zoro parece uma cebola azeda. Aqui, olha. Ah, o que? O sobrancelha de araia. Gente, tem um quadro do Zoro aqui. O que é isso? Uma fruta? O Sop, sai debaixo da cama. Não saio. Vai logo. Eu me nego. Eu vou te dar uma bica. Eu quero me esconder com o Sop. Está perigoso isso aqui. Galera, achei uma lanterna. Esse lanterna é muito grande. Vai lá, você tem o caminho, agora você mostra. Como é o nosso quadro? A gente pegou um quadro? Gente, tem mais olho aqui na frente? Olho? Cocô, Sandy. Tem muito olho. O tipo de bapho é esse? Ah, você é louco. Que estranho. Eu tenho medo. O tipo de maldição será que é essa? Maldição? Gente, alguém quebrou a porta. Pelo menos eu estou achando vários beris nessas gavetas. Eu peguei um pouco. Peguei dez moedinhas. Vocês estão roubando aqui os homens. Para que você quer ninguém? É óbvio, a gente é pirata. Era melhor você pegar para pagar a senhorita Nami. Você está devendo ela. Peguei mais uma moedinha. Eita, moeda, Chopper. Aqui parece ser local de rico. Minhas moedas. Dá para escrever ali. Os caras é pirata mesmo, sai furtando tudo. Pelo amor de Deus. O que foi? Escreve uma mensagem aqui. Cara, senhorita Nami. Mentira. Vocês estão ouvindo esse barulho? Senhorita Nami, onde? Eu estou pedindo o resgate da vida. Ela saberia onde é que a gente está. Eu nunca mais vou seguir o Zoro na minha vida. Como é que você vai enviar a carta para a Ana, se a gente está perdido? Galera. Ah, eu jogo pela janela. Meu Deus, o que é isso? É um corredor gigante. Eu não vou andar aqui, mas me ferrou. Chopper, não vai na frente, Chopper. Eu não quero ir na frente. Meu Deus, agora é que eu vi esses olhos. Que horror. É o Zoro que vai. Vai lá, Zoro. Nelson, a gente se... Eu vou pedindo na porta. O Zoro me olhou. Que bicho... Fizeram o... O bicho me olhou. Zoro, deu o bicho aqui no olho. E aqui, seu... Feche a porta. Eu vi, eu vi. Feche a porta. Vocês viajam demais, hein? Eu tenho medo. Vem seu grito, seu sangue. Ai, meu Deus. O que é isso? Coitam eles, Zoro. É para cortar eles? Gente. Ele está correndo atrás da gente. Corre. Meu amor de Deus. O Zoro vai se perder e vai morrer. Fica vendo. Ai, 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 ai. Ai. Ei, Chopper. Chopper. Gente, socorro. Eu sou Chopper. Ai, Zoro. Sai de... O bicho está do meu lado. Ai, ai. O Zoro se perdeu. Calma, Zoro. Meu Deus. Minha esquina acabou. Ai, tem muita gente. Eu estou correndo, eu estou chegando. Eu acho que eu estou chegando. Onde é que eu tenho que chegar? Ai, ai, ai. Ai, eu cheguei. Eu estou aqui com o Chopper. O Zoro. Cadê o Zoro? O Zoro se perdeu. O Zoro se perdeu. O Zoro se perdeu. Ai, meu Deus do céu. Eu falo para a gente não andar com aquele Maribu, mas vocês não escutam. Mas o que a gente vai fazer se o Zoro? Ele é mais forte. Epa, epa. Eu sou mais forte que aquele cabeça de Maribu. Agora é o Sandy que vai ter que fazer alguma... Não é que você parece uma princesa. Eu vou te dar um soco, Chopper. Tem nada aqui, gente. Por que a gente veio para cá? Porque eu estou procurando alavanca. Por que tem uma tubulação em um hotel? Eu acho que esse hotel aqui já está muito estranho. É muito grande. Eu acendi a luz, galera. Isso é um barco? Eu acho que é um barco. Zoro! Zoro! Você matou do nada. Como é que você se achou? Eu tinha me perdido. Eu não acredito nisso, velho. Você matou aquele bicho estranho? Eu matei ele, eu solei ele. Eu duvido. Deve ter fugido igual uma mariquinha. Você está vendo eu vivo aqui, né? A gente... Ai, porra! O que foi, doido? A minha cara! Meu Deus! Que desculpa! E o Sandy tem medo de aranha. Tem aranha? Eu não tenho medo de aranha, só que quando uma pula na sua cara é horrível, né? Galera, eu acho que aqui é um segredo, hein? Tem que trocar os quadros de lugar. Como é que você sobe só de bater o olho? É o quê? Mostrar o quê? O Chopper, você é burro? Tem a marca dos quadros na parede? O que é esse quadro da minha mão? Ah, é aqui. Olha, eu sou inteligente, né? Olha aí, é uma passagem secreta. E o Chopper é o mais inteligente. Mas fui eu que falei o que tinha que fazer? Mas foi ele que terminou. Por que eu estou indo na frente? Vai aí, Zoro. Por que eu que estou na frente? Você é burro. Oh! Eita! O que é isso? Tem um monstro aqui! Não! Ai, o Zoro sobe. Eu não vou entrar aí, não! Ai, eu já estou aqui dentro! Corre, o Chopper! Pera aí, galera. Vai devagar. Tem que fazer silêncio? Tá a boca sobe. Eu estou ouvindo um barulho aqui, galera. O que é isso? Que barulho? Gente, barulho de palha. Palha? Parece palha. Olha o bicho ali na frente. Cuidado! O Chopper está indo sozinho para o outro lado. Eu vou seguir os fósseis aqui. Ele está lá em cima. Uou! O que a gente tem que fazer... Zoro, eu vou chorar. Gente, eu achei um livro. Livro? Eu vou embora. X3? O que é isso? Eu achei outro livro. Livro? Mas tem muitos livros aqui. Do que vocês estão falando? Eu achei mais um livro. Cadê o Chopper? Eu acho que a gente... Esse livro é os códigos. Eu acho que a gente tem que achar mais livros no Chopper. Quadrado Torto é igual a 4. Eu achei um livro também. Mentira, falei errado. Ele faz um barulhinho estranho. É... Ficou o Torto 2. Procurem livros, galera. Eu estou procurando livros. O bicho está ali. Cuidado! O livro faz barulhinho. Triângulo 7. O bicho está aqui em cima. Não, não pega o Chopper. Cuidado, cuidado, Chopper. Ele passou. Eu estou bem, eu estou bem. Cadê o bicho? Eu estou descendo. Ele está aqui em cima. Bastante cuidado, gente. Oi, Chopper. Calma aí, está tudo sem. Estou vindo barulhinho aqui. Oi, Chopper. Deve ser do outro lado. Gente, cuidado. Ele está perimindo. Corre, Sandy. Sandy! Ele pegou o Sandy. Não! Esse Sandy, esse gado. O que a gente faz sem ele agora? É porque ele é fumante. Ah, não fuma, hein. Gente, onde é que a gente consegue essa coordenada? Que coordenada? Eu não sei. A gente precisa de algum tipo de coordenada. O Zulu, o que disse? Calma aí, seus lixos. Sandy, você está bem? Eu estava me fingindo de muito para pegar o negócio. Eu estou escondido atrás do negócio aqui. Será que ele vai me ver aqui? Olha, eu vou passar as coordenadas para vocês. Não dá agora não, cara. Tá, eu estou indo lá. Coordenada para o quê? É para isso aqui? Eu vou te falar a senha, Chopper. Hã? Três. Três. Cuidado. O bicho está vindo. Ele está subindo aqui. Já vai falando. Vem aí. Três, dois. Três, dois, um, quatro. Três. Três, dois, um, quatro, cinco. Um, quatro, cinco. Tá aí, eu só vou te esperar subir aqui para coisar. Porque vai que o bicho não te deixa passar. Onde ele está? Ele está aqui em cima. Ele está voltando. Zulu, vai se estando no armário. Medroso. O que você está falando aí? Alguém pode ver se eu posso ir? Cadê o bicho? Ele desceu. Eu já coloquei essa da... É só clicar no botão aqui do lado. Vai, Sandy, ele está no meio. Ele está vindo. Ele está vindo. Coloquei, coloquei. Botei, botei, botei. Sai, sai, sai. Vai. Cadê o Sandy? Vocês ouviram? Sandy. Eu ouvi. Alguém fez... Sandy. Ele morreu de novo? É para deixar ele para trás? Sandy? Ih, rapaz. Cadê o Sandy? Deixa eu dar uma olhadinha nele. Ele está correndo para cá. Corre, já vem. Corre, Sandy. Ele é burro. Ele é alto, ele não consegue passar. Ah, fiquei com medo. Gente, cadê o Sandy? Cadê o Sandy? Cadê o Sandy? Ele se perdeu. O que é isso? Uou, que medo. Esse é o Brook. É, olá. Brook, o que aconteceu com o Brook? A gente tem que achar uma cama e dormir. Dormir? Por quê? Porque eu estou com sono. Ah. Você sempre está com sono, Zou? Você está falando o que, Naricudo? Ah, eu não esvolvou. Você não me chama de Naricudo? O bicho aqui. Aonde? Ele estava do meu ladinho. Ai, alguém fez isso para mim. Ah, a gente tem que descer? Olha, está brilhando. Ah. Que foi, Deus? Ai, alguma coisa pulou na minha cara. Gente, a gente deu a volta? Eu estou perdido. A gente deu a volta. A gente tem que achar uma alavanca. Ai, fizeram isso de novo. Tem que olhar. Olha em volta. Eu estou olhando, mas eu não estou vendo nada. Ah, eu estou caindo comigo. O Sop. O Sop vem. Vai pegar doença. O Sop está dormindo. O Sop está dormindo. Fez fichu. Você tem que olhar para esse bichinho, para ele se assustar com a sua feiura, o Sop. O Sop dormiu? Eu estou voltando. Eu apertei um negocinho que era para apertar. Ah, oi. Vem cá, Vivi. Está bem. Cadê vocês? Cadê? Já dormiu. Cadê vocês? Você recarrega rápido, hein? Ele parece o Orofi. O Orofi também dorme do nada. Vocês tem que ir para onde está a Azul, até onde eu entendi. Ai, está mais atrás. Ah, o Sop. Oh. Vamos lá, o Sop. Está ficando cada vez mais escuro. Ai, cadê ele? Olha para ele. Aqui. Ai. Não estou enxergando mais nada. Tem um bicho que está me seguindo, gente. Fazendo o psst. Tem um quarto abandonado. Esse é o hotel mais estranho que a gente... Eu achei uma chave. Para que é essa chave? Eu acho que... Ouvi o psil. Não tem psil. Acho que eu vou dormir aqui nessa cama. Pode dormir? Eu acho que a gente deveria ficar aqui, porque está muito assustado lá fora. Eu não quero sair daqui, não. Eu também não quero, não. Achei a chave. Vem cá, gente. A gente já está na porta 64 e não consigo sair daqui. Eu vi um psil também. Também ouvi, mas eu o ignorei. 65. Aqui é a porta 65 já. Está tudo piscando. Ferrou, piscou tudo e não tem armário. Tem um baú. Gente, eu achei uma chave estranha. Uma chave de caveira. Gente, onde é que tem armário? Olha aí. Onde é que o bando foi parar? Porta 69, está tudo piscando. Será que aquele monstro vai aparecer de novo? Eu vou só seguir o caminho aqui. Porta 70 já. Acho que eu vou conseguir achar um caminho e achar o bando. Cadê? Eu estava com mais mano lá na minha quebrada. Chegou o bando e eu leio e veio da ideia errada. Ele ligou pra mim e fez a proposição.